Fala rapaziada, beleza joia? Chique no último, rapaz, olha que dia mais lindo, olha que perfeição, olha que coisa linda, povo lá do sul rapaz, principalmente ali em Litoral, Santa Catarina, tá um em Vendaval lá, que tá com a mais séria do mundo rapaz, tá derrubando as árvores e tudo, as telhas das casas, garagem, acosarada e auditor, negócio tá doido lá, e diz que não vai acabar hoje não, diz que tá passando 72 horas de chuva e temporal lá em Santa Catarina ainda, já pensou? Na região toda? Agora aqui ó, nós estamos chegando em Três Lagoas, divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul pela BR-262, vocês assistiram o videozinho lá no Instagram, que a BR que começa com 2 ela atravessa, ela corta, de ponta a ponta, de cá pra lá, de lá pra cá, bom rapaziada, esse vídeo aí eu acho que é bacana nós assistir a isso e assistir até o final, que tem umas dicas legais, tá bom? umas dicas bacanas aí pra nós, pra nós aprender junto e crescer junto, valeu? Bora pra vinheta? Então rapaziada, só que é o seguinte, antes, eu quero deixar mais um negocinho pra vocês aqui, eu tava falando ali sobre, sobre cobrar o saldo do frete, né, que o frete braz força a transportadora a pagar, mas antes tem outro detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, é, sobre o fretão, tomar cuidado com o fretão, frete muito bom, frete legal, frete bacana, aí é que bora o perigo, né? Esse negócio de fretão, frete top, porque hoje tá tudo muito concorrido, tudo muito disputado, esse frete que eu carreguei aqui, é um fretezinho legal, bacana, melhor do que os outros, só que eu vou entrar na fazenda, vou pegar estrada de chão e tal, então é por isso que paga melhor, eu vou ter que pegar a chapa ali na cidade, botar o chapão no caminhão aqui, levar lá, descarregar, de lá eu não posso dar sequência, porque eu tenho que trazer o chapa de volta, tem tudo isso aí, daí não é qualquer um que quer fazer, que quer ir, e aí onde o frete se torna um pouco melhor, aí tem uma justificativa, agora aquele fretão que é levinho, que é bom, carrega fácil, tem todo dia e não sei o que e tal, e aí é tantos por cento tá na conta, o outro é só mandar foto do canhoto, ei, dá uma paradinha, dá uma respirada, tá, tu chega no lugar, não tem caminhão nenhum pra carregar, os caras tão desesperados atrás de caminhão, sabe, tem golpista, que aí também bosta, só pra poder levar o teu caminhão, não, pode ir pra lá, pode seguir pra tal lugar, assim, assim e tal, aí tu já tá indo lá, não, mas vai hoje pra marcar a vez e tal, e tu já tá indo, chega na metade do caminho e tu fica de a pé, sem o teu caminhão, amarrado no meio do mato aí uns três, quatro dias, é isso aí também, fica bem esperto, hein, dá uma checada lá quanto tempo que a empresa tá postando cargas, dá uma checada lá quais são as notas, avaliações da empresa, também é muito importante, mas bora agora pra gente trocar uma ideia sobre saldo do frete no frete braz. Rapaziada, o negócio é o seguinte, quando tu pega uma carga no frete braz, se ela é por transportadora, ou agenciamento, agenciador, que seja, que tem muito agenciador, hoje os agenciadores, eles estão no frete braz, esse recurso, ele funciona ainda melhor com agenciador, por quê? Porque hoje, por exemplo, eu vivo do caminhão, então eu não posso, de jeito nenhum, ficar sem o caminhão. Hoje, o agenciador não é 100%, mas acredito que a grande maioria e uma grande porcentagem depende do frete braz. Hoje, se tu quiser caçar uma carga, achar uma carga, procurar um frete, claro, por exemplo, eu tenho muito contato de carga no Brasil todo, fora do frete braz, mas muitos vieram do frete braz, entende? Então a gente usa muito, um hoje, o maior aplicativo, não tem pra bater, é o frete braz. E aí, quando tu carrega uma carga e não recebe o saldo, o saldo fica enrolado, eles não querem pagar, e fica enrolado, enrolado e tal, existe um recurso que tu entra lá e abre essa reclamação contra a empresa. Tu chama a empresa, tu chama o frete braz, o frete braz entra em contato com a empresa, se eles não pagarem, o frete braz, eles, como é que se fala? Eles bloqueiam essa pessoa e ela passa a não usar mais o frete braz. Hoje, um agenciador, se ele não conseguir botar carga no frete braz, automaticamente ele não consegue viver mais, gente. Porque onde é que ele vai caçar caminhão? De novo, no pato de posto, com agendinha e telefone celular, mandando mensagem na mão no pato de posto? Hoje não tem mais isso, é raro, não tem. Hoje o forte é o frete braz. Para o agenciador de carga sobreviver, é o frete braz. Então, se ele perder o acesso no frete braz, complica. Fica complicado, está entendendo para ele. Então, o agenciador vai para cima da empresa, que nós pagamos o agenciamento para essa empresa, para ele, e ele vai em cima da empresa, forçando a empresa a pagar. Isso ajuda em muito. Lembra daquele frete que eu carreguei, aquelas bobinas lá de Três Barras de Santa Catarina para Sobral, lá no Ceará, que eu passei uns três meses sem receber o saldo, e o saldo era R$ 5 mil, gente. Entende? Então, eu consegui receber através desse recurso, acionando o frete braz, o frete braz acionando quem postou a carga, automaticamente virou uma corrente, e o frete braz, e o agenciador, em cima da transportadora para cobrar, para receber esse frete, e eu recebi. Entende? Carreguei outra carga daquele gesso, que eu até filmei para vocês também, que eu carreguei lá em Feira de Santana, para Fortaleza, aconteceu a mesma coisa. O frete braz é que comprou o saldo para mim. Era só R$ 1 mil, mas o frete braz é que comprou. Está entendendo? E essa semana, a gente estava conversando ali no grupo, tem o Jorge ali que faz, faz bastante parte do Brasil aí também, agora a semana acho que estava no Rio de Janeiro. E também recebeu dois saldos de frete, abrindo essa reclamação no frete braz para receber o saldo. Entendem? E o Adalberto, já falei deles algumas vezes aí no grupo, ele tem um Iveco também, faz Argentina, faz o Brasil todo, e inclusive esse frete, que não vou comentar agora, que ele carregou no Espírito Santo. E ouvindo essa nossa conversa lá no grupo e tal, aí ele me chamou do particular, o Sérgio, como é que funciona? Eu disse, não, cara, eu simplesmente no próprio aplicativo, ali do frete braz, eu entrei com a reclamação e tal, e eles me retornaram pelo meu próprio WhatsApp, que está cadastrado lá no aplicativo, perguntando a situação, como é que foi, como é que não foi, eu contei e eles cobraram, entraram em contato lá e cobraram o saldo para mim. E aí, eles disseram, então vou fazer também. Isso foi na sexta-feira, sexta-feira ele entrou em contato com a empresa, o frete braz e tal, chamaram ele, retornaram, e na terça-feira a transportadora já pagou ele, era um saldo perdido de R$ 1.500,00 que ele estava só enrolando, não dando nem bolufas para ele. Então, ele conseguiu receber esse saldo através dessa reclamação no próprio frete braz. O frete braz ele preza pelas empresas, para quem usa ele, porque hoje não é simplesmente chegar e se cadastrar no frete braz, aquela coisa toda, botar as cargas, tem golpista, tem, não podemos dizer que não, que está ali, está livre de 100%, não tem, tem uns golpistas, mas eles vão limpando através dessas reclamações, através dessas informações do próprio motorista que carregou por tal empresa, eles vão excluindo esses cadastros, vão melhorando a cada dia a mais. Então, dentro do frete braz nós temos essa garantia do saldo, não é 100% garantido, o frete braz não vai te rebolçar, não vai pagar esse saldo que tu carregou lá na empresa, mas te ajuda a cobrar, te dá um suporte, ajuda, facilita e muito. Tanto é que eu utilizei duas vezes, deu certo, recebi, o Adalberto recebeu, o Jorge recebeu, se tu recebeu também, pode deixar nos comentários aí, como é que foi a tua situação, deixa no comentário, pode deixar um comentário grande, sem problema, nós vamos ler ele com carinho, entende? Então, eu acredito que seja muito útil, essa dica para vocês aí. E aí vocês podem estar se perguntando, Sérgio, o teu saldo tu recebeu? O meu caso ali é diferente. Por quê? Porque o próprio agenciador, embora eu vou esperar agora mais um dia e tal, eu vou abrir uma reclamação lá também. O próprio agenciador, esse, eu estou conversando com ele desde o primeiro dia, direto, conversando e tal, ele me manda as conversas, que ele conversa lá com os donos, sobre cobrar, que eu estou pressionando, que eu estou recebendo, mas o Frete Brás ainda não entrou na história. E em consideração, a atenção que esse agenciador está me dando, conversando, ele me mostra os prints que realmente ele está cobrando, ele está pressionando a empresa lá, entende? Então, então aí eu deixei meio quieto, mas eu vou esperar, hoje é quarta-feira, vou esperar até amanhã na quinta, e aí vou chamar o Frete Brás, independente de o cara ser bonzinho ou não, ser bonzinho e não pagar a conta, e são 3.300 reais que está meu jogado lá, entende? Então, só deixando uma dica para vocês aí, para quem usa o Frete Brás, e é o seguinte, vocês acham que, ah, porque Frete Brás, o site é um aplicativo para o autônomo, negativo, tem muitas empresas, que utilizam do Frete Brás, não para postar cargas, e sim para retirar cargas, para pesquisar e procurar carga, por exemplo, a empresa, ela faz tal região, para voltar, de repente não tem a carga para voltar, ela só tem o frete de ida, não tem o frete de volta, muitas transportadoras pegam frete de terceiros, transportadoras passando frete jurídico para jurídico, para retornar, para voltar, eu inclusive na época que trabalhei como empresa, a gente carregava muito o frete de terceiro, para retornar, não vou até citar nomes, e quando eu trabalhava lá na Isogama, a gente carregava pela Stefani, carregava por diversas outras empresas, e claro, que aí já não estava mais no frete de Brás, porque daí já tinha um contato, já ligava direto, mas se pegava a carga a vússia também, lá onde eu trabalhei, lá na época do Internacional, da Terezona, mesma coisa, vamos cá, espera aí Sérgio, dá uma seguradinha, que eu estou caçando umas cargas aqui, aí daqui, não, pesquisa aí, vê o que tu consegue achar para voltar, entende? Então não é só o autônomo que utiliza desse frete, desse aplicativo, também as empresas, não só para postar, como para retirar carga e pesquisar, e serve para empresas também, essa dica que eu dei aí, se tu ainda não sabia, bora ficar sabendo então. Rapaziada, vamos ficando por aqui, o videozinho hoje é mais curto, só para deixar uma dica para vocês mesmo, muito obrigado para aquele que se inscreveu no canal, muito obrigado para aquele que deixou o like ou o dislike, muito obrigado para aquele que comentou aí no canal, tá bom? Muito obrigado para aquele que chegou assistindo até aqui, valeu? Fiquem todos com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e fui! Tudo bom!